Música Alô pessoal aí de todo o Brasil, estamos aqui na feira dos animais, dos porcos, galinhas, bode aqui na feira de uma aqui, na avenida Ribeiro Gonçalves, próxima rodoviária descendo para o Baixo Sossego tem uns porquinhos aqui baratos, tem o Dedê aqui com seus bacunizinhos mostra aí nas HV, Vento da Manobra, Kiago, bacunizinho aí boa qual é o preço do bacunizinho aí dele? é 350 350 né, é isso aí galera, aí ó, 350, tem esses bordinhos ali vê que esse prefeito aí faz o menos de um lugar para esse povo botar esses bichos, que diabos de zombo são esses? então Dandê, você pede aí um galpão né, para os filantes você pede um galpão prefeito, para poder botar esses bichos para vender, que estamos no meio do solo ó Naíma, tem 11 vereadores, ó vereadores 11 vereadores, tem prefeito, mas parece que não estão resolvendo nada rapaz é pior né, é, estou vendendo bichos no meio do solo, que é justamente para ter um lugar adequado né, para botar os bichos né é isso aí galera, é muito bom, se tivesse um galpão aqui, para os agricultores botar seus animais, suas galinhas botar galinha, botar bode, botar fombra, para nem levar chuva, nem sol, muito bom aí bota bem aqui na boeira, o dono manda atirar, no futuro vai fazer bota na boeira, os donos mandam atirar, os donos de terra, porque não tem lugar de botar mas pode ser que crie vergonha na cara, e bota o lugar adequado para poder vender o bicho mas faz, aí vai dar tudo certo aí, vai dar tudo certo aí, vai dar aqui não rapaz então olha para o povo prefeito, olha o voto do povo lembrando Dandê, que se ele fizesse um galpão aqui, todo mundo ia aprovar, assim ó é, todo mundo ia aprovar, e os feirantes que vendem animais, ia ficar na sombra é essa gasolina, é isso aí, é verdade mesmo se vocês quiserem ver o bicho, os porcos do povo tudo, e o bode, tudo no meio do solo quente rapaz rapaz, e aí a unha, esse jeito isso aqui é um negócio muito bom, é bom é bom nem ruim não rapaz os animalinhos tudo na venda das estrelas passando por bode eu estou aqui no solo quente, vendendo bode olha o fio, segura o fio não dá certo não viu eu estou aqui no solo quente, vendendo porco aqui, vendendo bode, vendendo galinha mas o povo aqui, vendendo da boa nobre é verdade sabendo que é pura realidade, que o povo estão curtindo aqui, andando nas estradas e vendo como é que está aqui né e os donos de terreno só tirando o povo de um lugar para outro isso entendeu mano os donos de terreno aqui dizendo eu estou em carro daqui rapaz eu estou em carro nunca disse nada não, mas tem outros que tiram a gente tem outros que tiram a gente daqui, é só tirando de um lugar para outro perfeito, arruma um meio de um lugar aí para fazer um coisinha aí para esse povo vender o fio e quem está falando é Dandê é Dede, tanto lugar bom que tem por aí né tanto lugar bom rapaz, é por aí que tem tanto lugar bom que tem na prefeitura aí rapaz, caça um lugar para esse pessoal botar esses bichos estamos tudo aqui no solo quente aqui isso aí prefeito vereador, vamos atender a reivindicação aí do Dandê aí do pessoal quente aqui estão aí no sol, mas e você que é o prefeito dar em uma, agora quem tem que que os outros não fizeram é verdade nós cobramos Silva Juno aí quando era prefeito, não fiz aí agora vamos ver se você faz Dandê vamos mostrar ali agora esses pódios ali tem dois pódios aí mostra os pódios ali o bode as galinhas tem muita galinha aqui tem uns pódios aqui e a gente bota no lugar que o dono manda tirar porque não é da prefeitura pois é aí é ruim, bota aí e o povo mandar tirar quanto é que está valendo a galinha dessa aqui Dandê? galinha dessa é R$ 35,40 R$ 45,00 a galinha? aí a galinha é R$ 35,00 o galo é R$ 40,00 também o bode aí é quanto? o bode é R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00 entra aqui e bota esses bichos para vender aqui já era para ter um galpão né Dandê? galpão mas não tem, não faz entra prefeito, sai prefeito e não faz sem vergonha sempre a mesma coisa né Dandê? entra um, sai outro, entra outro, sai outro, entra outro só prometendo, prometendo só promete né Dandê? olha o tamanho do galo aqui pega aí Dandê qual o peso dele aí Dandê? rapaz é o seguinte ele está pesando mais ou menos uns 3kg mais ou menos 3kg mais ou menos é mais ou menos uns 3kg mais ou menos é um galo bom mesmo quanto é Dandê o bichão? R$ 40,00 R$ 40,00 barato com uma farinha quem quer pegar um almoço preparado aqui com uma galinha caipira é só comprar um galo desse aqui ó bom mesmo é de graça aí é barato demais é barato demais mas ele não vai levar não e aí velho? olha os porcos olha tem porco de 130 tem porco de 150 tem porco de 130 tem porco de 150 tem porco de 120 tem porco de 350 tem leitura de 130 e aquele frango ali Dandê? dá quantos quilos? dá 3,5kg quer perder ele para comer? com arroz? essa galinha aí eu paguei 35 nessa galinha galinhazinha boa boa mesmo ela parece ser meio nanica né? eu como essa aqui cozinhada sozinho ó pode botar no fogo que eu como todinho e aí Manelão? arroz e macarrão você como um galo desse todinho? eu como todinho pode botar aí no fogo e aí dá 3,5kg depois dá 4 até eu como nós quer um garopão aqui nós quer um garopão nenhuma nós quer um garopão aqui para vender bicho olha galinha barata estamos vendendo bicho aqui no meio 45 reais se não fizer 35 nós vamos cobrar se não fizer nós vamos cobrar quer ver Beto? quer ver Beto? eu quero comprar porra Beto sair 35 barata com uma farinha ó Música pô leva o teu Antônio antes do solo esquentar chega de jeito que ele é para comprar meus amigos quem for comprando bicho vai levando logo antes do solo esquentar senão morre do solo quendo aqui meus amigos pode encostar aqui na feira aqui do bicho aqui tem muito porquinho aí pelado porquinho bacana tem macho tem fêmea quem quiser criar é bom também é Dede quanto é que tem isso aqui esse grande aqui isso aí é 350 ah de graça meu 350 reais Dede é aquele lá o Antônio comprou por 130 ai bordo esse aqui é de Antônio o Antônio comprou por 130 essa moleque aqui isso aqui está quanto 130 130 reais só pode chegar para cá para feira dos animais que tem a qualidade feira dos porcos feira dos porcos feira dos porcos galinha 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 um galpão botando um garpão para nós entrarmos para ali para vender ei vereador aqui quando dá nove horas todo mundo ir embora porque o sol aqui está no inverno é na chuva só está escalando no inverno é chuva e no inverno é sol no verão é tritura aparente peguei uma chuva aqui um dia aqui depois chuva pesada nós peguei mais sem conta aqui vai levar o bagageiro Antônio que é bagageiro é doido é esse que leva 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 já comprou um aqui né Antônio já vou levar agora vou levar agora vou levar agora chegou mais uma amiga chegou mais uma amiga aqui tem tanto preço só a gente está pra mim olha bicho de mal é e a bicha é veloz é dendê vai escutar aqui os fichores dela vamos oi vai mais rápido vai lá a feira dos animais de uma gente venham para cá O que é isso? O que é que eu quero ver? Está uma feira aqui dos animais, meus amigos Precisando aqui de um galpão Para os furantes Porque o sol está forte É chuva e sol É rapaz Tanto terreno que tem aí da prefeitura, rapaz Ele bate com os pés da bicha dele Ô Antônio, mas tu é molo, Antônio Tu não dá trabalho demais, pô Mais um aí que vai saindo Mais um que vai saindo Mais um que vai saindo aí Ó, quer me morder, Dua? Ó, gente, está na feira dos animais aqui, vende até moto Vende até gente aqui na feira dos bichos Vende até gente, ó É Fala aí quanto foi esse porquinho aí Daqui foi R$ 130 R$ 130 R$ 130, barato com uma farinha, bom demais Que daqui um dia está uma lapa de porco grande A feira aqui está muito barata os animais Muito bom mesmo, quem quiser comprar só encostar para cá Tem porco demais aqui Pode botar no Jornal, Marinho Pode botar Bota lá no Jornal Nacional Você está botado já Vamos botar que as eleições vem aí e nós vamos topar com esses homens aí As eleições vem aí Agora não festeja que tem um bocado de deputado aí Isso Pode festeja Bicho vinho Bicho vinho Bicho vinho Bicho vinho Bicho vinho Bicho vinho Aqui um galpão para a prefeitura não é nada É, rapaz Só falta vantagem, né, velho? Desse fazer, né? É Mas agora diga aí, velho Um galpão aqui que estivesse aqui não era bom para evitar chuva e sol? Era É, rapaz Por um tempo de Silva junto nós cobramos isso aqui Nunca apareceu Não fizeram Nunca apareceu, velho Entra prefeito, sai prefeito e não fazem Entra prefeito e não fazem Não faz nada Nem um e nem outro É, rapaz Alô, tô aí saindo com o seu porco aí, ó Mas quer saber qual é o prefeito que presta se fizer agora para o garotão para nós viver aqui Ele empregou o dinheiro dele, gente Esse porquinho, 150 Valeu, Alô Valeu, Alô Valeu, Alô Boa sorte aí Valeu, Alô A prefeitura tem muito terreno por aí, rapaz Tem demais Tem demais, rapaz Era para ter... Olha, do jeito que a prefeitura tem muito terreno aí Era só passar o tratorzão aí para limpar um parte O grande É, para ficar a feira do bicho Para ficar tudo tranquilo, né? Pega o Largar Aqui dá uns 10 quilos lá, rapaz Dá uns 10 quilos Tá dada a entrevista, Maurício Isso aí é para todo mundo Para todo mundo da Ilma que é a vergonha Prefeitão, vereador É, para todo mundo da Ilma que é a vergonha O pessoal que trabalha aqui Estivemos hoje aqui na feira dos animais de Ilma Arro Dandê Ele está reivindicando aí, gente, ó Um galpão para os feirantes Para evitar chuva e sol Então... Autoridades aí de Ilma Autoridades aí de Ilma Vereadores, prefeitos Desenvolvendo da Boa Noel Levou chuva aqui Que ficou com muita barriga esticada É, Dandê Dandê Chega aqui, Dandê Dandê Você só quer trabalhar, assim ou não? É, nós só quer trabalhar Estamos no meio do sal quente Que é um galpão Nós quer um galpão Nós quer um galpão Nós quer um galpão aqui Os donos aqui acham ruim Acham ruim Esse botaque manda tirar Nós viemos aqui no bairro Sossego Aqui na entrada da cidade Aqui na feira dos animais Sempre que eu estou em carro Eu estou em carro Eu nunca disse nada Autor Você quiser comprar sua galinha Seu porco, seu bode É só vir até aqui, ó Porquinha aqui Justo vendo 350, ó 350, ó Olha lá Barato De graça aqui, gente De graça Isso Tá totalmente de graça E o porro não quer não Mas é verdade, tá de graça A gente ninguém quer ainda Tá do preço de comprar um pacote de farinha O porro não quer não O porro não quer O porro não quer Que fede de ruim da casa do porro Então nós encerramos aqui hoje, gente Essa reportagem aqui da feira Dos animais em uma Se inscrevam no canal aí Deixem aquilo positivo Abraço pra todos que assistem aí Nosso canal Cultura e ação Abraço Tchau 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 Tchau